E aí Saindo a filmagem Todos estão aqui presentes Se estão envolvidos na equipe Eu gostaria que vocês sentassem aqui Para fazer volume Porque tem ali uma câmera que vai filmar E aí é importante Que a gente faça volume E todas essas imagens Essas imagens vão ser jogadas Nas mídias do grupo E a prefeitura Aqui o que deve ser Faltada na porta Tem interesse de Todas as imagens projetadas aqui Aqui postas Sejam bem projetadas aí a fora Porque os objetivos Dessa competição é Exatamente a divulgação Das coisas Da nossa terra Dos nossos valores Bom dia a todos É um prazer estar aqui Fazendo a abertura desse encontro Que é uma conferência Que é um congresso técnico Uma competição que Tem sido divulgada já nos meios de comunicação Nos grupos sociais aí Na mídia e da mídia Na mídia de modo geral Da região Foi de bom tamanho A ideia do pessoal aqui da prefeitura de Itabi De ter idealizado Fazer aqui no sertão No centro do sertão Do nosso sertão Uma competição Vocês que são esportistas amadores Igual eu também sou Apesar de já ter sido profissional Vocês sabem que roda por aqui Em todo o nosso interior Competições amadoras Umas mais ou outras menos organizadas Umas mais ou outras menos elaboradas Umas mais ou outras menos apoiadas Pelo poder público Mas o esporte O futebol Que é o nosso esporte maior Nossa paixão maior Ele não morre Seja qual for O apoio Tenha apoio do poder público Não tenha Das autoridades De quem quer que seja Ele não morre Porque faz parte da nossa alma Futebol é a força viva do povo brasileiro É a nossa expressão mais autêntica Ninguém Eu falo isso com emoção Quando eu falo do futebol amador Porque eu sou daqui Da roça Eu nasci na roça No interior Trabalhando na roça Plantando Portando ração pra gado Mas jogando bola Quando eu vejo vocês aqui Alguns Algumas caras conhecidas Minhas antigas Eu já estou um pouco idoso Já tenho 63 anos Esse rapaz é uma cara nova É uma cara velha Conhecida De aqui da banda Família do final do Pepe É o que dele? Ele é vivo O nado Luiz Barreto Meu colega De bola do Ipiranga De aqui da banda Dos anos 60 O pessoal está ao vivo aí Naquele material aí Sorte que Quando eu vejo vocês reunidos aqui Fazendo a bola continuar viva entre nós É uma satisfação muito grande É uma emoção grande Eu revelo isso Nas lágrimas Ainda historicizando Essa paixão nossa Eu estou numa cidade De Itabi Que é a terra do meu pai Da família do meu pai Eu tive a chance Quando eu era criança De ver aqui Em Itabi Em Gracardoso Em Aquidaban O maior goleiro da história Do futebol sergipano amador Eu estou na terra De Zé de Vita Zé Gonzaga Zé de Gonzaga Zé Gonzaga Ninguém Nesse estado de Sergipe Pegou mais bola Do que Zé Gonzaga Zé de Vita Da que de Itabi Era goleiro de Ipiranga também Era goleiro de Ipiranga Eu pequeno Goleiro de um segundo quadro De Ipiranga Com 13 anos E Zé de Vita Ia praticar ban Chamado de Ciano Jogar contra América de Propiá Contra Propiá Contra Maruinense O antigo socialista De Maruin Contra Benedense E Zé fazia a diferença Naquele goleiro Do tamanho dessa casa Com camisa preta Com a mão só Com os braços Sobre a mão só Ele parava No lugar de verdade Era um goleiro fantástico Dessa terra De tantas posses Com poucas posses Eu não sei nem Se Itabi Os poderes de Itabi Reconhece isso E deu aquela figura Lendária Mitológica Do nosso futebol amador A grandeza Registrou A grandeza Daquela figura esportiva Da nossa região Então Está aqui Para mim É um prazer Descorrer Sobre o esporte amador E ajudar os amigos A fazer a Copa do Sertão É um prazer Eu sou o professor Adel Profissional em Educação Física Mestrado em Treinamento Esportivo Estou bastante experiente Em futebol Fundei o profissional do Dorence Criei o Dorence Profissional E a Itabã também Fiz pela primeira vez Aquele time de Itabã Ser profissional Não prosperou Porque eles são muito amadores ainda Muito atrasados Nas compreensões Mas deixei lá Mas deixei lá o Amar Estou em Glória agora Vou fazer história em Glória O momento que eu resolvi em Glória Da Gil Atacante do Dorence Clê do Campeonato Sergipano Ano passado Ano passado Matrimônio nosso Aqui do Sertão Sergipano Mora os arquivos daqui Depois de uma confiança Da Portugal Mora em Dores É o presidente do Vitória Para quem eu estou vinculado ultimamente Trouxe para aqui Porque nós temos essas riquezas Esses valores Que precisam ser Conhecidas Reconhecidas Enaltecidas E convividas Nós vamos conviver aqui Com vinte Muitas equipes Vinte e tantas equipes Nesse campeonato As nossas relações recíprocadas Elas vão acontecer Nós vamos patear Nós vamos nos divertir Nós vamos Ter o prazer da bola rolar E a gente do lado de fora A gente está fazendo novas amizades Construir novos caminhos Como é importante o futebol Vocês vão vender Aqui em Itabir Vão vender na Peira do Campo Está no regulamento Vocês vão ver a economia informal O povo vendendo Sua guardente Seu quebra-queijo Seu amendoim Sua laranja Sua água Sua garrafinha Sua latinha Todo mundo vai ganhar Uma Copa com vinte e quatro equipes Dois jogos de manhã E dois da tarde E eu gostaria de poder ser três Eu sugeri até ser rodada tripla Foi rechaçada Mas eu tive a experiência De fazer quando o secretário Em Dores Campeonato com rodada tripla Três jogos de manhã Tempo de trinta e cinco minutos Dois tempos de trinta e cinco minutos Sucesso absoluto Total Seis povoados diferentes Num campo no mesmo turno O campo é lotado É lindo Numa festa Do futebol amador E quem disse Que seus jogadores Suportam jogar bem Mais do que setenta minutos Os profissionais jogam noventa Se acabando dando cãibra Nós amadores Barriga deste tamanho Trabalham Vai bater a bolinha Como é lixinho Final de semana Dois tempos de trinta e cinco minutos É suficiente Eu Eu coloquei essa ideia Para aqui O pessoal já está surto Não, eu nunca vi Você jogou noventa minutos Vai mudar as regras Muda sim Por que não muda as regras Quem fez a regra Não fez pessoas As pessoas podem aperfeiçoar Mas não é que vai ser não Aqui não vai ter isso não Conversando com vocês Para dizer que essas coisas São possíveis de serem feitas Para vocês Nos seus rincões Onde vocês estiverem Para você organizar um campeonato Façam organizar Organize uma tarde de jogo Com três rodadas Diminua o tempo de jogo Para você não ter Muita gente em campo Vai ser sensacional Experimentem E aí Eu fui convidado por ele Para ajudar a escrever Por eles aqui O pessoal da minha Pátria Gabi A escrever Organizar e escrever Esse regulamento Essa competição Diferente de outros lugares Eu sugeri Que eles passassem Para vocês Com antecedência A própria do regulamento Para vocês analisarem E as discussões Aquilo que vocês Entenderem Que agrava demais A participação de vocês Vocês colocam Colocassem Porque o campeonato Já vai ser Iniciado dia 26 27 Já Mas o regulamento Pode ser ainda adaptado Pode ser a gente Colocar alguns Adendos negros Nos casos aqui Omissos Os casos omissos Após analisados Os dados divulgados Eram definidos Pela comissão Organizadora E passado para vocês Sobre Uma portaria Um boletim oficial Que vai ser parte Integrante do regulamento Os boletins que a gente Despedir Que eles organizarem Definido Por exemplo Diferente de outras competições A gente não pôde Já aqui apresentar Nem fazer a tabela Por quê? Porque algumas equipes Não pagaram Certo? E aí a gente não sabe Se vai participar ou não Faz a tabela Entrega Hoje a gente vai Faz a tabela E passa nas redes Daqui a pouco Não é mais aquela tabela Porque três, quatro equipes Existiu A gente precisava Do tempo de hoje Para conferir Quem são os participantes Ele já acabou De me informar Que temos sete equipes Oito Oito Informando que vão participar Mas não estão aqui Eu não sei como se ouve Porque está no regulamento Que hoje é data De as pessoas Carimbarem a sua participação Mas adianta Pagando a taxa Ou acertando com eles Os acordos Que vocês vão dizer Vamos pagar Hoje Tanto Eu só posso pagar amanhã Eu pago até Que vinha para o meu primeiro jogo Tem coisas que são amaduras A gente não pode Isso aqui Não pode ser rígido Ao pé da letra Cem por cento Se não pagar até agora Dez horas Não tem mais uma confusão Na copa de 24 Por causa disso O jogador não assinou Não entrou em campo E o dirigente lá Como eu peguei a carteira dele Já está aqui Agora tem que estar no nome Isso é mais importante A rigidez do regulamento É mais importante Do que a própria copa Isso aqui é um balizador Um elemento organizador Disciplinador Mas não pode estar acima Do nosso espírito amadurista O espírito amadurista Tem que prevalecer Quando Uma coisa Se dois times estão jogando Mas há um impedimento De eles jogarem 90 minutos Mas se eles dois Aceitaram jogar Cada um Só dois tempos de 30 minutos Qual o problema? Qual o inconveniente? Inconveniente O primeiro jogo O jogo São dois tempos de 40 minutos Rodada dupla Dois tempos de 40 minutos Está escrito na tabela Mas as duas equipes Ou uma das duas equipes Atrasou De jogar Está no regulamento Se a equipe quer atrasar Pede para o WOS E atrasar em mais de 10 minutos Ou Pode continuar jogando Dividindo o tempo Que falta Para o segundo jogo O segundo jogo Tem que começar a 4 horas Não pode começar a 4 e meia O segundo jogo Não pode ser punido Porque o primeiro Chegou Começou atrasado Aí Eles dois Vão para um acordo Os dois times que vão jogar Pessoal Eu cheguei no tempo certo Lamento Eu jogo Até O jogo está marcado Até 4 horas Fala com o juiz Vamos dividir o tempo em dois Só tem uma hora para jogar Dois tempos de 30 minutos Sem intervalo Vamos Agora Se o jogo terminar empatado Você não vai ficar Não vai levar vantagem Do empate não Não Você já perdeu Eu estou no meu direito É um esporte É uma pessoa amadora Os caras vêm de fora Até o time que já Preferia segurar os dois pontos A partir dos pontos da partida Prefere arriscar e jogar os 30 minutos Porque os caras querem jogar Ah, o regulamento Não está acima do espírito esportivo não Não, mas não pode não Porque está no regulamento Os dois times aqui decidem Os dois querem jogar Vieram da casa do caralho Um veio de Porta Folha Outro veio de Muribeca Equipadores Chegaram Ah, não Dez minutos de atraso W-O para o que chegou certo E se os dois chegarem atrasados É W-O para os dois? Não Essas coisas amadoras Que precisa ter uma comissão técnica Preparada, equilibrada Que sabe avaliar esses casos Fazer julgamento Entendeu? Desde que isso aqui Não prejudique outros Agora, se essa prática Deles dois aqui Prejudicar outros Tem uma comissão diretiva Aqui analisando Fazendo as vezes de vocês Se vocês já lerem o regulamento Perceberam que tem A comissão diretiva Composta de dez membros Pessoas Pessoas experientes No esporte Vão representar vocês Representou vocês Na elaboração do regulamento E vai representar vocês Na elaboração da tabela E dos grupos Por que? Porque vamos que tenha Quatro times bons aqui Considerados bons Já conhecidos Vamos ter eles quatro No mesmo grupo Não A comissão diretiva Da Copa Vai fazer um equilíbrio Vai dirigir a tabela Colocar Cada time De quatro chaves Cada time considerado Pela comissão diretiva Pode distribuir ele Em tabelas diferentes Para eles não se matarem Não se eliminarem Para a Copa Na fase final da Copa Ficar uma Copa Bacana Com times bons Importantes Está no regulamento aqui Que vocês vão ler Não vou ler o regulamento Porque já Está Ganha tempo Está no regulamento Na segunda Na primeira fase As equipes jogam Cada equipe Poderá inscrever Até 20 jogadores Na fase de grupos Dos jogos entre si E na mata-mata Cada esquema Poderá inscrever Mais dois Inclusive Esses jogadores Podem ser das equipes Eliminadas Da primeira fase O chefe Professor Outro jogador Da equipe Eliminada Está no final Para ver Um jogador Não pode jogar Até três ou quatro Partidas Num time mudar Sete Sete Porque a gente Não pode também Então são coisas Que você soube dizer Alguns sabem Mas alguns não sabem Essa Copa É importante por isso O intercâmbio Das pessoas As relações recíprocas Como muita gente Aprender com o professor Adelma E o professor Adelma Aprender pra caramba Com vocês Essas competições Estão importantes Essa mistura De compreensões De conhecimentos É importante Porque todos crescem Todos aprendem Eles aprendem Com minha experiência Eu aprendo Com os saberes De vocês Todo mundo Tem seu saber Até o analfabeto Tem seu saber Ser analfabeto Não tem leitura Leitura de escrita Mas tem uma leitura De vida Tão bons Sabidões Ensina pra caramba Os analfabetos Também E aí Por que a gente Colocou Principalmente Para valorizar Eu inclusive Discuti com eles Eu queria que só valesse Para fazer mata-mata Que os crimes Só se reforçasse Para os jogadores Das equipes Eliminadas E muita equipe Que vai ser eliminada E tem jogador bom Que é daqui da região Que podia ser aproveitado Pelas outras equipes Por que não Valoriza Os caras Que foram eliminados De equipe fraca Mas que ele era bom Vai reforçar o time Que se classificou Porque valoriza ele Que participou da Copa Tem muitos jogadores bacanas Ah não Para essa fase Eu vou querer ir Para a fase boa Para a fase boa Podia deixar ele de fora A Copa é só para quem É sertanejo Para o homem do sertão A Copa é do sertão Copa sertão De futebol De Itabir Até daqui a pouco No mata-mata Os caras vêm Com dinheirinho Pede apoio Ao vereador Ao prefeito Para buscar um jogador De Aracaju De Fede Onda De Fede Onda Vamos valorizar os nossos Que foram eliminados Da Copa De repente Um cara bom Do seu time Eu tenho interesse O time de Glória Vai disputar A segunda divisão Esse ano Pode ter um jogador Bom do seu time Que foi eliminado Eu tenho esse moleque Aqui para botar Levar para a Glória Para botar no time Na Gloriense Para disputar A segunda divisão De repente o cara vai Está embora Moleque novo Está certo E foi eliminado Do time que ele jogava Porque o time De nada era ele Só Os outros não Corresponderam Enfim A Copa foi De muito bom tom Ter vindo Ter acontecido Está aqui Feita com Com esse Perspectiva Com essa perspectiva Pelo pessoal daqui Da Secretaria E faço A chancela De conversar Com vocês sobre Tem o apoio Da Prefeitura Dos órgãos Da Prefeitura Da Secretaria Da Saúde Que vai dar O apoio Que estão Todos juntos Muita gente Tem que ter uma ambulância Vinha O pessoal da polícia Também Está notificada Informada Que tem os órgãos Que eles darem atenção Quando o prefeito Quer As pessoas Normalmente vão Compete aqui A organização Da devida cobertura A esses setores Que vão estar lá Ao lanche Uma grave Uma polícia Quando tem muita gente Policiais Que já são poucos E às vezes Deslocados Tem setores aí Que mais Precisam de mais Apenas a dele Do que Um divertimento De jogo Mas o esporte É um entretenimento Mas as pessoas Encrencam Brigam também Tem questões Muito difíceis Precisam de um Amarato E dia de domingo Também é dia De eles descansarem Quando eles são Convocados Para vir dar assistência A um jogo Eles querem receber Um extrazinho É mais do que Normal É saudável Dar a eles Uma gratificação Eu acho Até que Você tem que Cobrar Um ingresso No jogo Para isso Para ter Cobrir Essas despedas Uma possibilidade Mínima Para cobrir Essas despedas Enfim E O que se espera Hoje De vocês Aqui É a confirmação Assinatura Da confirmação Uma folha Que vai ser A folha Titulada Do regulamento Vou colocar Aqui a assinatura Dos representantes Ele está Aqui com a chancela Da assinatura Dos outros times E Bom Fazendo essas palavras No início Da nossa conversa É Quero Deixar Aqui Vocês A vontade Para fazer As indagações As colocações Que vocês Das equipes Aqui Quiserem Todo mundo Antes Antes Eu quero Eu vou querer Dar uma ordenada Aqui Na presença De vocês Aqui Você é de onde? Brandão Município de Galera Malhado Malhado Você aí O Papo Gaban Gabi Ali é o Da comissão Ali é da comissão Ah Dois lá Da comissão Ali é da comissão Da comissão Da Vitória de Glória Ampado Malhada Luz Luz Tem pouca gente Para o montante De Só que As outras Estão tudo confirmadas Aqui Não pode Principalmente O de Araú Que está lá Acontecendo Lá Lá está pesado Dez minutos De guerra Dagi Eu começo Com você aqui Uma vez O Adel Seu nome Vitória Agora Aqui tem O parágrafo Sexto aqui Ele fala De critério De desempate Aqui Nós temos Na qual fase É Da primeira fase Primeira fase No caso O critério De desempate É Uma ou duas Ou mais De terminar Em batalha Na primeira fase Trocado Qualquer equipe Trocado Não está definido Ainda Exatamente Como está a tabela Pronta A ideia É colocar O máximo Impulsivo De equipes Em cada chave Se você Com uma taxa De inscrição De 350 reais Botar a chave De quatro Faz três jogos Faz dois Já está fora Os caras Jogaram muito pouco Pagaram muito Jogaram muito pouco Eu sugeri Que botassem Mais times Se fossem Vinte e quatro Equipes Botassem Quatro chaves De sete Vinte e oito Quatro chaves De sete De vinte e quatro Times São quatro Chaves De seis Seis times Em cada chave Porque aí Joga cinco vezes Né Joga cinco vezes Se as equipes Terminarem empatadas Em qualquer colocação São quatro Classificados Em uma chave Caso haja Empate Em qualquer colocação Qual o critério De desempatar Primeiro Maior número De vitória Segundo Melhor saldo De gol E o terceiro Foi direto Para a disciplina Técnica Disciplina técnica É o time Que tomou menos Cartões Um cartão amarelo Vale um ponto Negativo E um cartão vermelho É três pontos Negativos E seu time Tomou É uma substituição Se o exército Tomar e Terminar E se empatar Empatar E o que é possível Nada é impossível Nesses dois primeiros É o critério E compartilhar o T3 É Uma sua posição Se uma irmã tomou Três tapões amarelo Era Três pontos negativo E a outra Só tomou um vermelho E não tomou nenhum amarelo Três pontos negativo Três pontos negativo Quais serão o critério Para Não está aí não Eles já empataram no primeiro E empataram no segundo E vão empatar também no terceiro É Pode acontecer Você sabe que tem Uma chance Pode acontecer Pronto A comissão diretiva Vai estar fazendo Às vezes de vocês Que não está aí no regulamento Parece que eu não botei sorteio aí não Porque nós temos Não, não tem sorteio aí não Aqui só para Exatamente Porque está aí no regulamento Antes disso Está aí pelo dito Que a comissão diretiva É responsável Pelos casos omissos ao regulamento O que não está no regulamento Mas não tem no regulamento O que fazer nessa situação A comissão diretiva vai analisar em lugar Porque de repente Não está no regulamento Mas sua equipe Sua equipe Está empatada em tudo Mas para a comissão diretiva Deu mais trabalho É uma equipe Que causou problema Que não está no regulamento Ela vai tomar decisão E a gente está aqui Acompanhando a competição Organizando a competição Aqui de fim De repente Uma equipe Todo dia vem Mas telefona Só vai chegar tarde Inverta aí esse jogo Bota a gente Para o segundo jogo Veja que as duas equipe Podem chegar primeiro Não sei o que lá Não sei o que lá BBB Cheio de problema Ah porque o ônibus isso O ônibus aquilo E aí a comissão diretiva Consegue levar esse jogo Essa time Está levando o máximo que pode Mas cheio de dificuldade Quando chega numa situação Dessa Uma fase de matamata Uma fase aí Vai decidir Se as duas estão iguais em tudo A comissão diretiva Tem que ter um olho Para perceber Qual é o melhor Planamento da competição Das duas que devem conseguir Eu entendo Eu entendo as duas Colocações Mas acontece o seguinte Só que daí Você tem que Eu acho que as pessoas Têm que entender Que isso Que você Ou por boa vontade Que você tem Que eu sei que é a boa vontade E a boa E a explicação é boa Mas só que isso Vai deixar prejudicar A equipe Uma equipe Vai ser prejudicada Às vezes E o sorteio não vai ser não? E o sorteio não vai prejudicar não? Não O sorteio não vai prejudicar Porque o sorteio é o que? O sorteio Quem der sorte vai Quem não der fica Entre na sorte Entre uma coisa Ser na sorte para você E você podendo dirigir a coisa Para não ser na sorte Sim, mas dirigir tudo bem Agora eu digo a você Eu posso dirigir A mim E a alguns Eu posso dirigir a todos Eu pergunto a você Você está dirigindo dois Você já foi Você não tem o que é mais é que tem Já foi Técnico de futebol Principal Inclusive profissional Era fácil dirigir todos os jogadores Nenhum Eu sabe muito bem Eu que sou amador Fui jogador amador Sei como é difícil Trabalho com amadorismo Sei como é difícil Bota o nome da equipe A comissão diretiva Tem uma comissão diretiva para isso A sua colocação procede Mas está no regulamento Que a comissão diretiva Vai ter o arbítrio Ela representa vocês nessa decisão Não duvidando da vontade das pessoas Mas eu acho Eu Essa é a minha opinião Não sei a opinião dos outros dirigidos Eu acho que o sorteio seria o mais benéfico para todos Porque aí você vai Antes do sorteio a gente pode colocar Aí Foi bom você ter dito Por isso que eu coloquei antes Tem questões aí Que a gente pode colocar um atendo No regulamento Um bilhetinho A gente pode colocar Levando em conta Isso que você levantou E é correto Entendeu Colocar um outro item Que não seja o sorteio Entendeu Um outro item Nós vamos discutir A comissão Aqui por exemplo Nós temos aqui Maior número de vitórias Melhor saldo de gol Aqui vem o critério do desinfato Podia ser um confronto direto Não poderia ser um confronto direto Pode O quarto item Não poderia ser maior gol Menos gol sofrido Pode Então Você está entendendo O que é que acontece Com o negócio que eu acho É porque isso aqui Olha bem Porque quanto mais você aumenta Os critérios de desinfato Mais dá possibilidade De não chegar Sem precisar um sorteio Ou a interpretação Subjetiva Está entendendo Isso é verdade Isso que você colocou Nós temos o mesmo conhecimento Que você colocou É que Essas competições amaduras Têm umas particularidades Que impõem A direção dela Tomar Posições Entendeu E a comissão Por exemplo São dez Então Então Qualquer caso Omício Todas as equipes Ou certa Ou errada Têm que respeitar Têm que respeitar Porque se não fosse Para haver respeito A comissão Não precisaria De uma comissão A comissão Será composta De Doutor Ex-prefeita Aqui Advogado João Bosco Ex-jogador De futebol Do Vasco Pelo Rio de Janeiro No passado É daqui de Cabio Ele mora daqui É uma transformação De administração De emprego Um cara Um descortista Nalto Lidas O pessoal da prefeitura O Lachão O Clécio O pessoal Eles têm uma comissão Disciplinar Me convidaram Mas assim Com a condição De que Quando o Vitória Aqui eu sou vinculado For participar De julgamento A gente está Exento Não participa Aquele Clécio Que é goleiro profissional Que não foi goleiro profissional Que jogava São Mateus Vaqueiro Que foi convidado Para participar Preto Vereador De dois O rapaz Tem segundo grau Tem um nível grau Médio Foi convidado Para participar Eu tenho membro Dessa comissão São pessoas Que já foram jogador De futebol São pessoas Experientes Em futebol E a gente entendeu Que para não ter 24 pessoas Ou 28 equipes Como era a ideia Fazer um combinado Por 28 28 Escutando 28 pessoas Cada um Dizia uma coisa diferente Vamos fazer o seguinte Vamos eleger Dez pessoas Para representar Esse pessoal todo O pensamento nosso Com certeza Vai ser o pensamento Geral E aí Botamos Uma carta Na sua conversa Na sua O levantamento Da sua questão Você conversa O levantamento Da sua hipótese Existe E o armadurismo Não faz assim Eu vou Fazer Eu não tenho uma chance Eu vou Facilitar a sua vida Aí você faz Uma ruma de gol Entendeu? Eu entendo Aí classifica Aí classifica Na mutreta A comissão Sabe E corrige isso Por isso que eu Creditei a comissão Depois desses Três itens Em casos Para exatamente A gente poder Atacar Essas malandragens Como Quando tem Um regulamento Vocês poderiam levantar A questão Mas um jogador Da equipe Eliminado Poder jogar Por um outro Podia ter colocado No regulamento Um adendo Desde que não seja Da equipe Da sua mesma chave Por quê? Um jogador bom De um time fraco Ele diz Ah, eu vou entregar o ouro Para poder Você vai me chamar Para o seu time Entendeu? Esses casos Que são omissos Mas a gente sabe Que existe Uma comissão Disciplinar A comissão diretiva Da conversão Enxerga Esses problemas E corrige Aí na hora Do empate Nessa condição Que você falou Aquele time Cheio de jogador Mutreteiro Cheio de dirigente Mutreteiro A gente Bane ele Da competição E classifica Nessa condição O que tem mais disciplina Que não tem Não tem esses vícios Entendeu? A ideia De Depois do terceiro item De não ir para solteio Era porque No solteio Pode beneficiar O malandro E a comissão Que vai estar aqui Vendo os jogos Acompanhando O comportamento Das equipes A chegada A disciplina Ao chegar Os horários Isso e daquilo A facilidade A dificuldade Entendeu? Cabe a eles Entender Qual é o melhor Formandamento Para a competição Dos dois Que estão em guarda De condições Respeitados Os itens Que eles Tem que ter Prerrogativa De Pô Eu tive uma vitória Eu tive salto e gol Eu tive disciplina Eu tive disciplina Essa disciplina De cartão Amado É só dos jogadores E a diretoria Teve disciplina A disciplina Não está em jogo É por isso Que está reservada A comissão Para julgar Não é só os jogadores Nós estamos julgando Também Os dirigentes Que estão na competição Que tipo de trabalho Eles estão dando A gente Ou não São equipes Que dão trabalho A gente Na dividida A gente quer eles Fora A gente prefere Ficar Com quem é mais Amadura Com quem é mais Amadurito Que conhece Menos malandragem Menos Coisas que são Nocivas A forma Da construção Com a sociedade Sabia Com a sociedade Esportiva Uma sociedade Esportiva Deve ser Isso não foi colocado Mais vítimas Que tem Queria ter colocado Eu botei 3 4, 5 Mais letras Exatamente para isso Para permitir A comissão diretiva A chancela De poder avaliar Essas questões E dar O cheque mais Só Foi isso Mas você colocou O processo É justamente isso Mas aí Quando eu falo isso Não é querendo Dizer Que estou contra As das pessoas Que vão compor A comissão diretiva A comissão diretiva Não Essas são Coisas que Por exemplo Eu posso Até Conduzir Ou me comportar Mal A beira do campo Ser expulso Coisa que eu Graças a Deus Eu não fui Nunca na minha vida De amador Tenho o maior respeito Porque eu já fui árbitro E sei como é difícil A pintar jogo É difícil Então a gente tem que ter O máximo de respeito Com a arbitragem E disse Se nós Ficamos lá de fora Com o nosso estilo Não levar Para dentro Para que nossos jogadores Ficamos lá de fora Reclamando de arbitragem Reclamando disso Daquilo Nós que estamos Com a cabeça fria Estamos dessa forma E quem está jogando Que está com a cabeça quente Vai ficar pior ainda Então o que eu digo O meu caso Nesse caso aqui É o que eu digo Muitas vezes Eu posso estar tranquilo O meu dirigente Está tranquilo A porca toda E sei lá O meu jogador De cabeça quente Ou jogador De equipe Ou algo que for Faz alguma besteira E acontece o seguinte Nós que nos envolvemos Que quem gastamos Somos o agente Não é o jogador que gasta Vocês aqui Que são donos de dinheiro Sabem disso Aí o que é que acontece Nós vamos ser penalizados Nós vamos ser penalizados Aí Estou com a condição Na hora de punir Atleta Pode ser meu Pode ser Agiu errado Dentro de campo Primeira punição Parte da arquitagem Segunda punição Parte da punição Aí eu sou de acordo Eu não vou Eu não estou sendo Em hipótese alguma Um atleta meu Ser expulso Por uma agressão Física Visual E principalmente Por reclamação Com árbitro Porque Quem aqui está jogo Você sabe Que você tolerar O jogador Você ainda tolera Uma, duas, três vezes Mas você tolerar O cara toda hora Está no seu ouvido Conversando Abobrinha Lhe chamando Daquilo 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 No seu ouvido Técnico Mas tudo que for Tudo que for Combinado aqui Já ficou certo O dinheiro Está a par de tudo E o café Mais alguma Mais alguma Indagação Em outro Quem já leu Regulamento Algum item Cabe Um questionamento Porque Levantou uma questão Nós vamos Maturar isso Sobre a formação Das Das chaves Vocês acham Que deve ser Digamos Tem seis times Só Quatro chaves De quatro Duas chaves De oito Joga sete vezes Quatro chaves De quatro Joga três vezes Vocês querem jogar Mais Joga menos Digamos Que Tendo vinte times Quatro chaves De cinco Vocês vão jogar Quatro vezes Certo Para classificar Dezesseis Tem que Para a chave de final Só elimina um Na primeira fase Que teta E aí Vamos classificar Três Com chaves De cinco Classifica Quatro Classifica Somente Dois A fase final Se só A partir De oito Quarta De final Com oito Primeira fase Quarta Sem final Com vinte times Primeira fase Classificando Quatro Temos cinco times Classificando quatro Só sobra um Os jogos vão ser Quase que Amistosos E ganhou Um Está dentro Ganhou duas Está dentro E os outros Jogos vão ser Amistosos Aí Onde vai partir O princípio De alguma A gente não Querer Nem vir Mas O que a cara Vai dizer O que é que eu vou fazer Lá Já não tem Uma chance De ir Aí você bagunça O campeonato Porque bagunça O campeonato Olha bem Quando você Não deixa De comparecer A um jogo Você perde Para o W O W O W Dá o que Um placar De três a zero Se tiver Um regulamento Mas Tem um regulamento Não Mas vale Três pontos Agora Agora o regulamento No caso aqui Vocês vão Reaver Vocês vão Colocar aqui O saldo de gol Claro Veja aí O número de vitória Depois é o que? Saldo de gol Justamente isso Não é isso Que eu estou dizendo Entendeu como é? Então É como você falou Como o seu Raimundo Falou aqui O Raimundo É bom Porque ele é da cidade Então o Vitória Vim jogar É importante Porque ele precisa Do saldo de gol Ele não pode Não Mas eu estou falando Para quem está Se o saldo de gol Vai valer Para o saldo de gol Por exemplo É três a zero Para o saldo de gol Não é um gol Para o saldo de gol Não é um gol Não é um saldo de gol Não é um saldo de gol Não é um saldo de gol Três pontos É Quase três a zero Quanto se coloca Três a zero Eu já joguei Em algumas competições Aí E Você é jurisprudência Presta pouco Presta até dar um pouco Se você Por exemplo Você tem um jogo Você tem um jogo Joga Você joga como um time E o resultado Empate Um ponto para cada Pelo regulamento Mas se identificar Se a federação A liga A organização Identificar Que um time Jogou irregular Ele perde Ele perde Aquele ponto Que é o time adversário E aí Se ele perdeu Se ficou com zero ponto Uma partida Se disputa três pontos Ele perdeu três pontos O outro fica com três O resultado foi zero a zero Fica Não fica Porque vitória Só se conquista Em campo Não se dá Considera como vitória É É Pontos Para um time Que ele dentro de campo Não ganhou Entendeu? Tchau Tchau